E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Band! Então pessoal, em Destiny 2 vamos pegar o emblema do Festival do Finados, é o assalto mais difícil da minha vida, bora lá? Então eu vou tentar burlar... Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, tamo aqui na torre, né? Vamos aqui no Livro do Esquecimento. Primeiro passo é você ter que tá concluída essa missão aqui em Europa, beleza? Vou mostrar pra vocês a gente que tá também no Triunfos. Vamos aqui entrar em Perdidos. Aqui, Evento. Ok, é isso aqui. Você tem que tá concluído ele, beleza? Agora vamos para o segundo passo. Bora ter louco! Bora! Eu vou aprender agora! Já no PC, você entra na página da Band, entra com a sua conta. Clica aqui na sua foto, vamos em Recompensa. Já na página de Recompensa, você clica aqui, Compre na Band Store. Ok. Vamos subir a tela. Aqui está o Band Night. Ok. Vamos clicar nele. Sobe a tela. Fazer o login. De novo! Bora fazer os login dessa vida. Já tá logado meu. Aprovar. Ok, esse é meu e-mail. Confirmar. Ok, pessoal. Como aqui tá tudo certo, vamos voltar aqui na página. Certo? Do emblema. Compra na Band Store. Vamos voltar aqui no emblema. Ok. Vamos confirmar aqui. Ok. Ok, pessoal. Já confirmado. Vamos entrar aqui no carrinho. Então, pessoal. Vamos lá. Saindo agora. Ok. Forma de pagamento. Ah, aqui tá falando. Nenhuma informação de pagamento necessária. Beleza. Aqui vamos colocar os seus dados, né? Os seus endereços. Bora lá. Beleza. Já confirmados os seus dados. Atualizar. Beleza, pessoal. Já feito o cadastro certinho. Vamos lá. Fazer a encomenda. Beleza. Beleza. Obrigado. Seu pedido é o pedido feito. Agora vamos lá no e-mail, né? No nosso e-mail cadastrado na Band. Opa. Chegou, hein? Digital Production. Forwarded. Ó. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Clique para digital. Preparando. Vamos abrir o bicho aqui, hein? Vamos abrir. Opa. Aqui está o código, hein? Beleza. Copiar. Copiar. Agora vamos voltar lá para a página da Band. Ok. Vou clicar aqui na sua foto. Resgatar código. Ok. Vamos colar o código aqui. Resgatar. Sucesso. Sucesso. É isso aí. Agora vamos lá na... No jogo, né? Bora para o jogo. Eu? Já aqui no jogo, vamos lá em Option. Vamos lá na catraquinha. Ok. Jogabilidade. Mudar de personagem. Confirmar. Isso é para poder aparecer o emblema, né? Senão não vai aparecer. Então, pessoal. Isso aí é só para atualizar a página para poder aparecer o emblema para você. Beleza. Eu vou entrar aqui no meu Arcano de novo. Então, vamos lá, pessoal. Options. Coleções. Estilo. Geral. Opa. Aí está ele. Readquirir. Ok. Readquirir. Beleza. Vamos voltar de novo. Vamos lá em personagem. Ok. Vamos descer. Vamos lá no emblema. Olha aqui, hein? Um barulho na noite. Felicidade. É isso aí. Aí está o emblema do evento dos finados, beleza? É isso aí, pessoal. Foi o assalto mais difícil que eu fiz para pegar um emblema. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha. Se inscreva no canal. É nóis, Dalan. Band. De todo o povo brasileiro. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL